Agora um alerta para os pais. Com o início do ano letivo, os traficantes também voltam para as escolas. E eles não querem apenas vender drogas, viu? Os criminosos querem aliciar, convencer os menores a traficar também. A polícia, inclusive, já prendeu um deles. Ele tem 18 anos e pinta de estudante. De boné na cabeça, andava com mochila das costas e tênis da moda. Se passava e passaria novamente, perfeitamente, por um estudante. Agora nós vamos verificar se ele foi aluno. Neste vídeo, o bandido aparece entregando maconha e cocaína a um usuário em frente a uma escola, no bairro Guarujá, em Porto Alegre. O cliente que pegou o pacote era um policial civil disfarçado. Esse aqui eu achei dentro da praça, lá no Mopó lá, meu. Em seguida, o traficante foi preso pelos agentes do DENARC. Dentro da delegacia, ele nega o envolvimento com o tráfico de drogas. Achei essa droga, meu. Achei onde? Achei no meio da mata. Os cachorros desenterraram e eu peguei. A suspeita da polícia é de que o jovem era pago por traficantes aqui da zona sul da capital para vender drogas dentro da escola. Ele também tinha a missão de recrutar outros adolescentes para o mundo do crime. O criminoso entrava infiltrado na escola, fez amizades para não chamar atenção e se vestia parecido com um grupo de estudantes. Ele poderia estar lá para mostrar o dinheiro fácil do tráfico e quanto ele estaria ganhando e assim por diante. E também ele estava ali em busca de usuários. É aquilo que a gente sempre fala, que a polícia civil deixa bem claro o DENARC. O traficante, ele quer o jovem. Ele quer que o jovem se torne um viciado. Com ele, os policiais aprenderam meio quilo de maconha e a cocaína chamada de escama de peixe. Por ter um teor de pureza maior, a droga tem um valor melhor de mercado.